Muito bem, a ideia de átomo surge na Grécia Antiga com dois filósofos, que são o Demócrito e o Leucipo, independentemente. Você é um a 450, o outro a 400 anos antes de Cristo. Os dois tiveram a mesma ideia, filósofos. Não vai chamar mais de cientistas gregos, filósofos. Eles imaginaram o seguinte, se você pega uma porção de matéria, um pedaço de matéria qualquer aí, um graveto, e você vai dividindo, 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 chega uma hora que você vai chegar em uma unidade e não tem como dividir mais. Não tem como dividir mais. Então, os dois tiveram essa ideia, a matéria seria formada de pequenas partículas, e essas partículas seriam indivisíveis. não teria jeito de dividir mais. E deram o nome, então, em grego, de indivisível, é átomo. A origem grega vocês conhecem. A é uma partícula de negação, não. E tomos quer dizer parte. Tomos quer dizer parte. Anatomia, por exemplo, é ana separar, tomos parte, separar as partes. Então, átomo, átomo, aquilo que não parte, aquilo que é indivisível. Eles tiveram essa ideia aí, 450 e 400 anos de Cristo. Só que, de forma contemporânea a eles, outras ideias surgiram. E ali surgiu uma ideia, nessa mesma época, que ganhou um defensor, muitíssimo conhecido de vocês, que é o Aristóteles, certo? O Aristóteles. O Aristóteles muito mais conhecido que o Demócrata e o Leucipo. E o Aristóteles passou a defender uma outra ideia, que falava que a matéria era formada de quatro elementos. A matéria é formada de quatro elementos. Terra, água, ar e fogo. Vocês conhecem essa historinha, né? Os quatro elementos, os elementais. Terra, água, ar e fogo. Essa ideia está completamente errada, completamente equivocada, certo? Mas, o que aconteceu? Era muito mais fácil para o pessoal, na época, acreditar em terra, água, ar e fogo, que são quatro coisas que você vê aí no seu dia a dia, do que você acreditar numa partícula indivisível, né, gente? E, além do mais, era muito mais fácil acreditar no Aristóteles, né, do que no Demócrata e no Leucipo. Aristóteles era muito mais famoso, tinha mais discípulos, não sei o quê e tal. Então, acabando aquela história, ganhou no grito, né? Ganhou no grito. Então, a ideia de Demócrata e Leucipo, ela foi esquecida, tá? E a ideia defendida pelo Aristóteles, né, de terra, água, ar e fogo, essa ideia propagou até o século XVIII. depois de Cristo. Quer dizer, são mais de dois mil anos. São mais de dois mil anos. Então, durante dois mil anos, mais ou menos, 400 anos de Cristo, até 1750, por aí, né, mais de dois mil anos, o que se imaginava é que a matéria era formada em terra, água e fogo, certo? Terra, água e fogo. Até que um sujeito demonstrou que isso aí estava errado, tá? Um sujeito chamado Lavoisier. Então, Lavoisier fez uma série de experimentos e demonstrou que não existia nada desse negócio de terra, água e fogo como componentes da matéria, certo? Então, Lavoisier descobriu que a ideia de terra, água e fogo estava errada. Só que o Lavoisier morreu na Revolução Francesa, né? Ele foi guilhotinado na Revolução Francesa, certo? E não deu, evidentemente, continuidade aos estudos dele, é claro. A esposa dele, né, ela tratou até de divulgar muito o trabalho dele, as pesquisas dele, né, os experimentos dele e tal. E isso chegou em Dalton, na Inglaterra. Lavoisier na França e Dalton na Inglaterra. E o Dalton, John Dalton, né, um cara que tinha dificuldade para enxergar as cores, né, daí o nome daltonismo, o Dalton, ele foi estudar, né, os escritos aí do Lavoisier e percebeu, então, né, o Lavoisier estava estudando reações químicas, o Dalton resolveu estudar as reações químicas com base nos trabalhos de Lavoisier e o Dalton percebeu o que estava acontecendo, o Dalton percebeu que o Lavoisier tinha derrubado a teoria da terra, água e fogo, mas que não tinha tido tempo de colocar nenhuma outra ideia no lugar. E o Dalton percebeu que isso era importante, que para explicar reações químicas, e eu gostaria que vocês guardassem muito isso, gostaria que vocês guardassem muito essa concepção, então, o Dalton, ele estava preocupado, certo, em estudar reações químicas, era a grande preocupação do Dalton, o estudo das reações químicas. Então, o Dalton, ele viu, né, que precisava de um modelo para explicar a reação química, e precisava de explicar como é que a substância se formava e tal, né, e o trabalho, então, do Lavoisier ficou incompleto, né, o trabalho do Lavoisier ficou incompleto, então, como é que ele ia fazer? Então, o Dalton começou a pesquisar para ver se alguém tinha escrito outra coisa além da ideia de terra, água e fogo, certo? Eu fui pesquisar, e aí ele achou, em alguns livros, né, referência ao trabalho de Demócrata e Leucipo, certo? O trabalho de Demócrata e Leucipo, que a matéria é formada de partículas indivisíveis e tal. E ele achou aquilo interessante, ele falou assim, olha, dá para entender reações químicas a partir desse conceito, que a matéria seria formada de pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos, dá para entender. Então, o Dalton ressuscita, né, ressuscita, 2.200 anos depois, certo? O Dalton ressuscita a ideia de Demócrata e Leucipo, e fala que é de Demócrata e Leucipo, não falou que era dele, não, tá? Não, Demócrata e Leucipo falaram que a matéria é formada de pequenas partículas indivisíveis, denominadas átomos, certo? E a partir daí, e dos experimentos de Lavoisier, dos experimentos que ele mesmo fez, ele começa a concluir outras coisas, né? Então, que a matéria é formada de átomos, ideia dos gregos, que o átomo não pode ser criado, destruído nem transformado, que os átomos do mesmo elemento são sempre iguais, e os elementos podem ser identificados, então, pela sua massa, que seria sempre igual também, e que toda reação química é união, separação de átomos. Toda reação química é união, separação de átomos, tá? Bom, vamos agora, isso é o que o Dalton falou. Gente, presta atenção, o Dalton estava estudando reações químicas, certo? O Dalton estava estudando reações químicas. Para a maioria das reações químicas que a gente faz aí no dia a dia, isso aqui está tudo certo. Porém, à luz dos conhecimentos atuais, está cheio de erro aí. Está cheio de erro aí, certo? Então, por exemplo, a gente sabe que o átomo não é indivisível. O átomo é formado de núcleo, eletrosfera, formado de prótão, elétron e nêutron. Então, o átomo pode ser dividido. A gente sabe que o átomo pode ser criado. Existem os elementos artificiais. A gente sabe que o átomo pode ser destruído. Bomba atômica, por exemplo, você quebra o átomo de urânio. E átomos podem emitir radiação e transformar em outros. Então, o átomo pode ser criado sim, pode ser destruído sim, pode ser transformado sim. A gente sabe que os átomos do mesmo elemento não são sempre iguais, não. Não são sempre iguais, não. Por causa dos isótopos. Por causa dos isótopos. Então, eu falei com vocês, tem o carbono 12, tem o carbono 14, o magnésio 24, o magnésio 25, o hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3. Então, os átomos do mesmo elemento são sempre iguais, não. Mas, numa reação química, todos eles comportam da mesma maneira. O carbono 12 e o carbono 14, numa reação química, comportam da mesma maneira. Então, o átomo não pode ser identificado pela massa atômica, não. É pelo número de massa. Massa atômica é a média, mas isso é um conceito atual. Massa atômica é a média das massas. Então, a ideia de Dalton, Dalton achava que todos os átomos eram iguais e tinha a mesma massa, que chamou de massa atômica. A gente sabe que não são iguais, mas a gente continua usando o conceito de massa atômica como sendo a massa média. Como sendo a massa média. Então, a ideia de massa atômica está ligada à ideia de Dalton. Agora, essa última coisa que o Dalton falou aí, essa última coisa que o Dalton falou aqui, está certíssima. Isso aqui está certíssimo. Toda reação química consiste na união-separação de átomos. Toda reação química é união-separação de átomos. Isso não muda. Toda reação química é união-separação de átomos. Beleza? Então, isso aqui ele falou na época dele, até hoje é certinho, exatamente a mesma coisa. Não tem o que tirar nem pouco. Toda vez que você vai falar de uma reação química, você tem que quebrar a molécula, separar os átomos, juntar de novo. Então, toda reação química tem união-separação de átomos. Tá? Bom. Então, 1803. 1803. Então, olha só que doideira, né? Nós pulamos de 400 a.C. para 1803, e está aí Dalton reinando com a sua teoria. Grande contribuição de Dalton, explicação das reações químicas e a ideia de massa atômica. São as grandes contribuições de Dalton. Além, é claro, né? De ter, como se diz, ressuscitado a ideia de Demócrito e Leucipo. Essa ideia dos partículas indivisíveis. Bom, 1803. Em 1897, Thomson descobre os elétrons. Opa, peraí. Dalton havia falado que o átomo é indivisível. Baseando na ideia dos gregos. Dalton havia falado que o átomo é indivisível. E aí o Thomson, em 1897, descobre os elétrons. Opa, o átomo tem partes, o átomo tem elétrons. Então, quando o Thomson descobre que o átomo tem elétron e que o elétron é negativo, porque descobriu as duas coisas ao mesmo tempo, que o átomo tem elétron e o elétron é negativo, aí ele passa a entender que tem que ter no átomo também uma parte positiva. Porque o átomo é neutro. O átomo é eletricamente neutro. Então, se o átomo tem carga negativa, ele tem que ter também carga positiva. Então, a descoberta do elétron, ela vai indicar que o átomo é divisível. Ele é formado de partículas subatômicas. Então, descobre-se o elétron primeiro, logo em seguida, descobre-se o próton. E o nêutron, já falei, foi muito mais tarde. O Thomson, então, propõe um modelo para explicar como é que as cargas positivas e negativas funcionariam. Então, ele propõe a ideia que o átomo seria uma esfera maciça e positiva. Uma esfera maciça e positiva. Com cargas negativas, que são os elétrons, distribuídos de maneira uniforme na superfície. De maneira uniforme na superfície. Isso ganhou esse nome famoso aí, modelo pudim de ameixa. Todo mundo já ouviu falar. Pudim de ameixa, pudim de passas. Já viu tanto de nome. Torca de azeitona, tanto de nome. Está tudo na mesma. Então, qual que é a ideia do pudim de ameixa? Pudim é uma coisa maciça, né, gente? Pudim é oco, né? Pudim é oco. Pudim é uma coisa maciça. E aí, você pega umas ameixas e coloca ali na superfície. Então, é essa a ideia. Uma esfera maciça de cargas positivas e as cargas negativas na superfície. Isso que o Tonson vai propor em 1897. Depois, ele modifica um pouco isso aí, tá? Depois, ele modifica um pouco isso aí, porque aí o pessoal fala para ele, mas essas cargas positivas vão se repelir. Se elas ficarem todas juntas aqui no meio, elas vão se repelir. Aí, coloca uns eletro aqui no meio também para manter essas cargas positivas unidas e tal. Certo? Então, ele dá uma mexidinha nesse modelo depois, tá? Então, não se assustem, tá? Se vocês encontrarem essa afirmativa que o eletro está na superfície, você encontrarem também que os eletros podem estar enfiados no meio das cargas positivas. Não se assustem, porque é a evolução do modelo do Tonson. Certo? Bom, aí vem uma pergunta interessante. Por que que Tonson colocou os eletros por fora e as cargas positivas por dentro? Você não fez o contrário? Atração? Não. Por que ele não imaginou o contrário? Que o átomo seria negativo com as cargas positivas por fora? Que linha de raciocínio que ele usou? Tem uma linha de raciocínio nisso aí. Tem uma linha de raciocínio. Tem uma linha de raciocínio que ele usou aí. Vem cá. Qual foi a primeira partícula que ele descobriu? Qual a primeira partícula que foi descoberta? Está escrito aí na tela. Positivo? Está escrito aqui na tela. Sub-atômico. Eletro. A primeira partícula que ele descobriu foi o elétron, não foi? Foi. Está certo? A primeira partícula que ele descobriu foi o elétron. O elétron é negativo, não é? É. Então, o elétron foi a primeira coisa que arrancou do átomo, não foi? A primeira coisa que conseguiu arrancar do átomo foi o elétron. O que é mais fácil arrancar de você? Sua perna ou seu urso? Minha pele. O que é mais fácil arrancar da gente? Um pedaço de pele ou um pedaço de urso? Hein? O que é mais fácil arrancar da gente? Um pedaço de pele ou um pedaço de urso? Não vou ouvir, não. Onde aí, gente? Hã? A pele ou um pedaço? A pele ou um pedaço de urso? A pele. Então, assim, o que é mais fácil arrancar é o que está por fora. O que é mais fácil arrancar é o que está por fora, correto? Então, se a primeira coisa que ela arrancou foi o elétron, é porque o elétron deve estar por fora. Mas é assim, muito simples. Ia estar certo até hoje. O elétron está por fora, os cargos positivos estão por dentro. É claro que o átomo não é uma esfera maciça igual a o que eu só imaginava. Está certo? Mas essa concepção, essa ideia de elétron por fora e cargos positivos por dentro, ele acertou. Ele acertou. Em 1897. Em 1897. Em 1896, um ano antes, houve a descoberta da radioatividade. Houve a descoberta da radioatividade. E aí, com a descoberta da radioatividade, apareceu uma nova ferramenta para estudar as coisas. A emissão de radiação. A radiação é uma ferramenta que a gente pode usar para estudar o universo. A emissão de radiação. Então, o que acontece? Um sujeito chamado Rutherford, Ernst Rutherford, lá no Canadá. O Rutherford, ele já tinha descoberto algumas coisas importantes de radioatividade. O Rutherford, ele é o descobridor da partícula alfa. Partícula alfa e partícula beta. São os dois tipos de principais de radiação particular, alfa e beta. Então, o Rutherford, ele já trabalhava com radioatividade, certo? E ele descobriu, então, a partícula alfa. Ele descobriu que alguns elementos radioativos emitem partícula alfa. Emitem partícula alfa. Hoje, a gente sabe. Ele não sabia. Ele sabia que a partícula alfa tinha certa massa. A massa, ele sabia. E a carga, ele sabia. Ela tinha uma massa considerável e tinha uma carga positiva. Mas ele não sabia que a partícula alfa ia formar de dois próteses e dois nêutrons. Por isso, Clarice, que eu falei lá no início, quando a gente conta essa historinha, eu estou falando de nêutron aqui agora, mas o nêutron nem havia sido descoberto aí. Então, dois próteses e dois nêutrons. Então, quantas massas? Quatro. Próton tem massa 1, nêutron tem massa 1. Elétron tem massa desprezível, né? Então, próton tem massa 1, nêutron tem massa 1. Dois próteses e elétrons, quatro massas. Quantas cargas? Duas cargas positivas. Então, a partícula alfa é representada, a partícula alfa é representada por um alfa, massa 4, duas cargas positivas. Certo? Então, o Rutherford foi o descobridor da partícula alfa e fez uma série de trabalhos, um com outros estudiosos da radioatividade. E logo, logo, eles descobriram a propriedade da radioatividade. A radioatividade atravessa materiais. A partícula alfa atravessa uma folha de papel. Uma folha de papel. Uma folha de caderno. Partícula alfa atravessa. Cinco folhas de caderno, ela não consegue atravessar, não. Mas uma folha de caderno, ela atravessa. Vocês têm que imaginar o que os caras pensaram na época em relação a isso. Naquela época, então, qual que era a concepção? A matéria é formada de átomos. A matéria é formada de átomos. A folha de papel é formada de átomos. A partícula alfa atravessa a folha de papel. Então, a partícula alfa atravessa o átomo. A partícula alfa atravessa o átomo. Essa é a ideia que eles tinham. A cabeça deles era essa. Então, o Rutherford vai lançar um modelo, conhecido como o modelo de Rutherford, que é baseado na interpretação do famoso experimento, onde partículas alfa bombardeiam uma fina folha de ouro e atravessam essa folha de ouro. Só que, por ironia do destino, a ideia desse experimento não foi de Rutherford. A ideia desse experimento foi de um outro sujeito, dois sujeitos, chamados Geiger e Marsden, que eram alunos de Rutherford, alunos de pós-graduação. Eram alunos de pós-graduação de Rutherford. Então, esses dois, vendo o trabalho de Rutherford, vendo que a partícula alfa atravessava a matéria, eles resolveram testar o modelo de Thomson. Eles resolveram testar o modelo de Thomson. Então, eles idealizaram o experimento. Como assim, Ramon, testar o modelo de Thomson? O modelo de Thomson não havia sido testado. Certo? Então, olha só. De acordo com o Thomson, de acordo com o Thomson, o átomo é uma esfera maciça. Uma esfera maciça. Então, imagina um pedaço de madeira, um pedaço de madeira maciça. Um pedaço de madeira maciça. Aí, você vai dar um tiro nesse pedaço de madeira. Com um rifle desses aí, AK-47, você vai dar um tiro no pedaço de madeira desses aí. Imagina um pedaço de madeira de um centímetro, espessura. Você vai dar um tiro, um rifle nela aí. O que vai acontecer com o projétil? Vai bater na madeira, vai cair, vai atravessar? Como é que vai ser? O que vocês acham? Esses rifle, esse traficante do Rio de Janeiro, aqueles doidão lá, pega uma tábua lá de um centímetro, dá um tiro nela aí. Projétil, a bala vai atravessar, vai bater na bala da madeira, vai voltar. O que vocês acham que vai acontecer? Vai atravessar, vai ser uma beleza, né, Carlos Clarice? Vai atravessar, vai ser uma maravilha. E vai atravessar praticamente sem sofrer desvio. Praticamente sem sofrer desvio. Por quê? Porque na hora que ela estiver ali atravessando, aquela madeira sendo maciça, a pressão que a madeira faz na bala, por cima, por parte, lado direito, lado esquerdo, ele é a nebo, tá certo? Então, a bala tá atravessando ali, ó, sofrendo pressão, a madeira tá pressionando essa bala que tá atravessando, né? Mas é pressionando embaixo, em cima, direita e esquerda, do mesmo jeito. Então, esse projeto vai atravessar do outro lado praticamente sem sofrer desvio. Praticamente sem sofrer desvio. Então, é isso que o Geig e o Marsden imaginaram. O Geig e o Marsden imaginaram o seguinte, pegar o material do Rutherford, que é esse aí, ó, esse material, tijolão de chumbo, pra proteger da radiação, a amostra do elemento radioativo polônio, a amostra do elemento radioativo polônio, tá? Ali dentro, certo? E o polônio emite radiação pra todo lado, só que a radiação emitida não consegue atravessar o chumbo. Como tem um orifício aqui, a radiação só pode sair nessa direção. Então, isso é o que a gente chama de canhão, né? É um canhão de partícula alfa. O polônio é um elemento radioativo emissor de partícula alfa. Certo? Ele emite partícula alfa. Então, você tem um tijolo de chumbo furado, pelo furo sai um feixe de partícula alfa. Esse feixe é invisível, você não enxerga. Mas você enxerga onde ele bate. Se você cobrir a superfície com uma substância fluorescente, que é o sulfeto de zinco, ZNS. Sulfeto de zinco. Então, eles pegaram uma tela em curva, pintaram por dentro com sulfeto de zinco. Onde a radiação alfa bate, o sulfeto de zinco emite uma luz. Uma fluorescência verde. Uma fluorescência verde. Então, isso era do Rutherford. O Rutherford usava isso nos experimentos dele. Quando ele descobriu partícula alfa. Então, o Gag e o Mali pegaram emprestado, sem falar com o Rutherford, pegaram emprestado, e fizeram o seguinte, colocaram uma folha de ouro lá no meio. Uma folha de ouro extremamente fina. extremamente fina. O ouro é o metal que você consegue obter folhas mais finas. Tão finas que são transparentes. Então, se a folha é muito fina, tem poucos átomos. Então, a partícula alfa vai conseguir atravessar a folha, vai conseguir atravessar os átomos. Então, qual era a hipótese que eles estavam testando aí? Então, de acordo com os dois, o átomo deve ser maciço. Conforme o modelo de Tonson. Conforme o modelo de Tonson. O modelo de Tonson, o átomo é maciço. Como as partículas alfa atravessam a matéria, elas devem atravessar os átomos da fina folha de ouro. Se elas atravessam a matéria, elas vão atravessar os átomos da fina folha de ouro. E igual o tiro na madeira, vão atravessar sem sofrer grandes desvios. Então, eles imaginarem isso aí. Você monta o canhão que partiu com a alfa, vai ver um pontão verde aqui. Você não enxerga o feixe. Você vai ver um pontão verde aqui. Aí você põe a placa de ouro, vai continuar o pontão verde aqui. Às vezes aumenta um pouquinho aqui, que algumas têm um desvio. Mas um desvio não maior do que 10%. Seria um desvio não maior do que 10%. Então, isso que eles imaginavam. Se o Tonson estiver correto, e o átomo for uma esfera maciça, partícula alfa vai atravessar a folha de ouro sem sofrer desvio. É isso. Montar o experimento, executar o experimento, e aí a maioria das partículas alfa atravessou sem sofrer desvio. A gigantesca maioria atravessou sem sofrer desvio. Mas alguns pontos de florescência apareceram que não eram previstos. Gag e Maslin queriam isso aqui. Gag e Maslin queriam esse resultado. Só esse manchão verde aqui. Aí tiveram esse resultado. Aí apagar a luz, testar de novo, e deu do mesmo jeito, e montar, remontar, testar, deu do mesmo jeito. Certo? Então, a maioria das partículas alfa atravessou a folha de ouro sem sofrer grandes desvio. Mas estranhamente apareceram alguns pontos de florescência em outras regiões do anteparo. Apareceram outros pontos. Aí o Gag e o Maslin não conseguiam explicar. Aí eles não conseguiam explicar. Se desse isso aqui, eles já estavam com a explicação pronta. Mas esses pontinhos verdes aqui, eles não esperavam, não. Aí eles tiveram que chamar Rutherford. Aí tiveram que chamar Rutherford, para Rutherford entender o que estava acontecendo. Bom, falei com vocês, se os dois tiveram a ideia, e fizeram experimentos sem consultar o Rutherford. Na hora que eles mostram para Rutherford, mas Rutherford ficou bravo. O homem ficou uma rara. Certo? Rutherford era famoso por ser bravo. Certo? Então, o Rutherford apelou com isso. Só nos chamou eles de santo. Certo? O Rutherford só não mandou os dois embora do laboratório, que ele já tinha feito isso várias vezes com outros pesquisadores. O Rutherford só não mandou os dois embora do laboratório, porque achou o resultado muito interessante. O Rutherford achou o resultado muito interessante. Certo? Aí o Rutherford resolveu estudar o que estava acontecendo. O que o Rutherford primeiramente concluiu? A coisa óbvia. A maioria das partículas estava atravessando sem sofrer desvio, mas algumas estavam desviando, e outras estavam ricocheteando, estavam batendo na folha de ouro e estavam voltando. Certo? A grande maioria estava atravessando sem sofrer desvio. Pequeno número estava desviando, e um pequeno número estava batendo e voltando. Aí ele interessou muito nesse negócio. Aí ele imaginou explicações. Olha aqui, ó. Ideia de Geigemarsen. Se o átomo fosse macio, se fosse homogêneo, todo igualzinho, não é certo? Como o Tonson imaginava, as partículas alfa iam atravessar o átomo sem sofrer desvio. É o que está desenhado aí. As partículas alfa iam atravessar sem sofrer desvio. Então, lembra da porta de madeira de novo. Eu tenho a porta de madeira, pego o rifle e dou dez tiros na porta de madeira. Aí os dez tiros vão atravessar sem sofrer desvio. Agora, se no meio dessa porta de madeira, enfiado no meio da madeira, tem uma barra de ferro. Tem uma barra de ferro enfiada no meio dessa madeira. Aí eu dou um tiro e pegou na madeira. Atravessou sem sofrer desvio. Do outro tiro, pegou na madeira. Atravessou sem sofrer desvio. Outro, 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 pegou na madeira, atravessou sem sofrer desvio. Mas eu dou um tiro e pegou na quina da barra de ferro. Pegou na quina da barra de ferro. Aí a bala do outro lado vai desviar. Ou então vai pegar de cheio na barra de ferro e vai voltar. Então ele imaginou isso. Se partículas alfa estavam desviando, se partículas alfa estavam voltando, é porque tinha alguma coisa que elas não conseguiam atravessar. Tinha uma coisa muito mais densa que o restante do átomo. Tinha uma coisa muito mais densa do que o restante do átomo. E elas não conseguiam atravessar esse lugar. E esse lugar deveria ter carga positiva. Por que deveria ter carga positiva? Porque a partícula alfa é positiva. Então se a partícula alfa está desviando, é porque ela está sendo repelida. Ela está sendo repelida. Porque se ali fosse carga negativa, ela batia e grudava. Então ele imaginou uma região positiva, a partícula alfa tem revalando e desvia. É isso que ele vai imaginar. Então de acordo com o Rutherford, o átomo não é maciço, não. As partículas alfa devem estar desviando ou ricocheteando em algo muito pequeno, em algo muito denso, que está ali no interior do átomo e desviando dessa região. Então ele propõe o modelo dele, baseado no experimento de Geiger e Mars, que passa para a história com o nome do experimento, Rutherford. Passa para a história com o nome do experimento, Rutherford. Então o Rutherford conclui o quê? Que toda a massa e carga positiva do átomo estão numa região central muito pequena. Toda a massa, toda a carga positiva. Uma região central muito pequena, extremamente densa, extremamente densa, que a partícula alfa não consegue atravessar. Chamou essa região de núcleo. Chamou essa região de núcleo. Em torno do núcleo, afastado do núcleo, ele imaginou então as partículas negativas, não paradas, mas girando em alta velocidade. Porque se as que há paradas, elas são atraídas e caem no núcleo. Girando em alta velocidade, que seriam os elétrons. E que a maior parte do volume do átomo é espaço vazio. Então tem um núcleo minúsculo, elétrons lá longe, e a maior parte é espaço vazio. E é nesse espaço vazio que passam a maioria das partículas alfa sem sofrer desvio. O desenho aí eu acho que fala por si só. O desenho eu acho que ele é bem ilustrativo da ideia de Rutherford. Então é isso que ele vai imaginar. Vocês têm uma ideia, gente? Eu não sei se vocês conhecem campo de futebol. Os rapazes aí com certeza conhecem. As meninas, talvez. Você vai lá no Mineirão. O núcleo seria uma bola de futebol no meio do campo. O núcleo seria uma bola de futebol no meio do campo do Mineirão. E os elétrons estão correndo na arquibancada. Os elétrons estão correndo lá na arquibancada. Então tem um enorme espaço vazio entre a bola de futebol e os elétrons correndo lá na arquibancada. A comparação é mais ou menos essa, a proporção. A maior parte do átomo é constituído em espaço vazio. Então essas são as conclusões de Rutherford. Qual que é a grande contribuição de Rutherford? O núcleo e os elétrons girando em volta. Então vejamos. Qual que é a grande contribuição dos gregos? Os gregos começam com a ideia de átomo. Com partícula indivisível. Dalton recupera essas informações. Usa essas informações para explicar reações químicas. Introduz a ideia de massa atômica, apesar que a ideia que a gente usa hoje é um pouquinho diferente. E introduz essa importante ideia que toda reação química é união, separação de átomo. Qual que é a grande contribuição de Thomson? O átomo não é indivisível. O átomo tem partículas positivas e negativas. O átomo tem partículas positivas e negativas. E propõe uma estrutura. Essa estrutura é testada pelo Geiger e pelo Meisling. E eles descobrem que estava errado. Porque se fosse maciço, as partículas alfa tinham que atravessar praticamente sem sofrer desvio. O T. Ford, então, entra na história e vem com a sua grande contribuição. O núcleo e os elétrons girando em volta do núcleo. Com um grande espaço vazio entre o núcleo e a eletrosfera. Um grande espaço vazio entre o núcleo e a eletrosfera. Perfeito? Então, tudo muito encaixadinho, tudo muito bonitinho. Tudo muito bonito. Mas foi intenso, viu? O T. Ford era nervoso. Aí, gente, tudo pronto, tudo bacana. Aí o T. Ford vem com uma novidade. Os elétrons descrevem órbitas fixas e definidas. Os elétrons descrevem órbitas fixas e definidas. Igual a Terra em volta do Sol ou a Lua em volta da Terra. Óbbitas fixas e definidas. Gente, no experimento não tem nada que fala isso. Não tem nada que fala isso. Mas o que aconteceu aí é que ele aplicou alguns conhecimentos de eletromagnetismo e chegou nessa conclusão que os elétrons descreveriam órbitas fixas e definidas. E aí deu uma confusão do caramba. Por que que deu uma confusão do caramba? Vocês têm que entender, tá? Quando a gente fala da física, isso aqui nós estamos entre a química e a física. Nós estamos entre a química e a física. Quando a gente fala da física, a gente fala em... O senhor aí, bichinho, precisa do seu. Está terrível, hein? Eu não quero chamar aqui a barra aqui, mas eu vou ter que chamar. Quando a gente fala da física, história da física, a gente fala em física clássica e física moderna. Física clássica é a física newtoniana. É a física baseada nas ideias de Isaac Newton. Física clássica. E a física clássica, ela tem uma característica, certo? Ela tem uma característica que a gente vai falar depois, que ela é determinística. A física clássica tem uma característica que a gente chama de determinística. preocupa com esse conceito agora, não mais para frente, nós vamos esclarecer e ser melhor. Mas a física clássica tem uma característica determinística. O que é isso? Para a física clássica, tudo é muito certinho. Os modelos da física clássica são modelos muito certinhos. basta você ver a gravitação universal. A ideia de gravitação, óbita de planeta, certo? Isso permite-se calcular a eclipse 100 anos antes do eclipse acontecer. Porque as óbitas são todas muito certinhas, é tudo muito certinho, parará, parará, parará. Então, em cima disso aí, desse determinismo da física clássica, o Rutherford soltou essa ideia que os elétrons descrevem óbitas fixas e definidas. O elétron sempre passa no mesmo lugar, com a mesma velocidade, com a mesma energia. Só que isso deu um pau danado. Deu um pau danado por quê? Porque na física clássica, porque na física clássica, tinha um outro princípio chamado princípio de Maxwell. Princípio de Maxwell. Aí, na física clássica, princípio de Maxwell. E esse princípio de Maxwell é da física clássica, existe até hoje, tá? Ele fala o seguinte, que cargas elétricas em movimento acelerado, cargas elétricas em movimento acelerado, deveriam perder energia de forma contínua. Deveriam perder energia. cargas elétricas em movimento acelerado. Perder energia de forma contínua. Então, eu vou imaginar o seguinte, nós estamos falando que você tem um átomo e que você tem um elétron, né? Você tem um elétron girando aqui em volta, né? Você tem um elétron girando em volta, tá? É isso que nós estamos imaginando, certo? o núcleo, né? E o elétron girando ali em volta. Na física, aí eu vou perguntar para os nossos engenheiros, na física, esse movimento, né? Seria semelhante a qual tipo de movimento que vocês estudam aí na física? O elétron girando em volta do núcleo. Que tipo de movimento que seria esse? O elétron girando em volta do núcleo. Como é que chama esse movimento aí na física? Movimento retilíneo uniforme? Movimento retilíneo uniformemente variado? Como é que é? Como é que chama esse movimento? Na física. Engenheiros. Clarice, Igor. Movimento. Movimento. Vamos, Clarice. Igor. Movimento do elétron girando em volta do núcleo. Seria na física. Essa física tradicional que vocês estudam aí de ensino médio. Esse movimento. O elétron girando em volta do núcleo. Rodando em volta do núcleo. Seria um movimento de que tipo? Movimento circular. Está faltando uma palavrinha. Uniforme. MC1. Ah, trem bonito. Igor entrou logo pela aí. Movimento circular uniforme. Agora vem cá. O movimento circular uniforme, Clarice, tem aceleração? O movimento circular uniforme tem aceleração? Vale para todos aí. Movimento circular uniforme tem aceleração? Carlos falou que sim. Qual aceleração? Não? Sim ou não? Movimento circular uniforme tem aceleração? Tem, Carlos. Tem. Você tinha acertado. Qual aceleração, Clarice? Gente, eu não vou dar aula de física para você, não. Como é que chama essa aceleração? Centrípeta. Centrípeta. Então, é um movimento acelerado. A aceleração centrípeta, ela não muda o módulo, não muda o valor da velocidade, mas ela muda a direção e o sentido. É isso? A aceleração altera a velocidade. Altera a velocidade, não é isso? A aceleração não altera a velocidade? Pois é. Só que a velocidade é a grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. A aceleração centrípeta, ela não muda o módulo, mas ela muda a direção e sentido. Então, é movimento acelerado. Então, de acordo com o máximo, o elétron está girando em volta do núcleo, movimento acelerado, ele tem que perder energia. Agora, se ele perde energia, ele perde velocidade. Que é a energia cinética, meio de mv2. Meio de mv2, a energia cinética está relacionada com a velocidade na física. Então, de acordo com o máximo, o elétron não pode estar girando em movimento circular, não. Senão, ele perde energia. Você perde energia, perde velocidade. Você perde velocidade, ele vai fazer essa espiral aqui. Ele vai ficando mas, lerdão, o núcleo vai atrair nele, porque o núcleo é positivo, vai atrair nele e cai no núcleo. Então, quando o Rutherford fala que o elétron descreve óbita fixa e definida, já vem o pessoal, ó, não pode não. Não pode não, porque de acordo com o princípio de Maxwell, o elétron vai perder energia. Você perder energia, vai cair no núcleo. Isso não é óbita fixa e definida. Aí criou uma confusão danada. Então, isso é considerado a falha do modelo de Rutherford. Isso é considerado a falha do modelo de Rutherford. Por quê? Porque Rutherford não conseguiu explicar isso aqui. Tá? Rutherford não conseguiu explicar. Certo? Aí, o que o Rutherford fez? Chutou o pau da barraca, né? Foi assim, olha, pra mim o elétron escreve óbita fixa e definida. Certo? Se vocês arrumarem uma explicação melhor, beleza, mas pra mim é óbita fixa e definida e fim de papo. E por que o Maxwell tinha que perder energia, eu não sei não, mas pra mim não tem outra explicação não. Então, pronto. Aí o Rutherford largou a bola pra ver se aparecia alguém que conseguiu explicar. Isso foi 1911. Aí com vocês, resolve o Rutherford em 1911. A aula vai daqui a horas? Agora, tá terminando, finalzinho, só vou dar um passinho aqui. Aí, dois anos depois, surge alguém que vai pôr explicação. Aliás, surgem dois alguém que vão dar explicação, Niels Bohr e Max Planck. Os dois haviam trabalhado com o Rutherford. O Rutherford tinha botado os dois pra correr já. O Rutherford já tinha se desentendido com o Rutherford e com o Max Planck. E os dois vão propor explicação a respeito desse problema envolvendo o princípio de Maxwell. Certo? Então, paramos por aqui. Na próxima, fica faltando falar do modelo de Niels Bohr e do modelo da mecânica quântica. do modelo de Niels Bohr e do modelo de Niels Bohr e do modelo de Niels Bohr